A cara de tristeza. Grande Salvador, fodeu nós, mas tudo bem. Não, não fodeu não. Salvador fodeu nós. Não, o YouTube tá com as egrinhas aí, mas depois a gente explica. Deu ruim com o bagulho de Salvador? Então, ele fumou aí, mano, e primeiro que quase acionou o bagulho de incêndio. Já pensou, acende baseado aqui, começa a cair água em nós. Aí os caras subiu... Aqui, ó, bem em cima. Não, tem uma bem em cima de você. Aí os caras subiu aqui, deu um aviso, falou assim, mano, quase acionou o bagulho de incêndio, qual que foi a fita? Falou lá no nós, ah, não sei. Tá legal. Ah, não sei. Não, o YouTube também não monetiza, não recomenda. Não, não sei, aí os caras acham o canal de vocês, pá, já vai ver o que aconteceu. Os caras não conhecem, não? Ah, alguns conhecem. No meio do episódio, ele embolando. Então, o que aconteceu? O dele foi restrito, mano. Foi restrito o vídeo? Só pra maior de 18 anos, aí corta mal o canto. E é ruim pra você, tá ligado? É ruim pra mim, é ruim pro mídico, é ruim pra você. Aí a gente falou assim, puta, mano. Vamos evitar. Vamos falar pro cara, quer fumar? Fuma. Eu não sei, acho que o problema do Salvador foi ele bolar. Eu acho que fumar não foi o problema. Foi o problema meia hora ele ali, ó. Tesourinha. Porque o ato de fumaria pode ser, sei lá, pode ser um tabaco, pode ser qualquer coisa, tá ligado? Mas aí o ato do cara tá... Tesourou. Eu não me incomodo nem um pouco, pelo contrário, mas... Mítica, óbvio, o mídico já chegou até chapadão aqui. Cheguei, eu tava resolvendo meus problemas. Chegou com abadia, narcos. Então, meio que a gente quer respeitar as paradas. A gente, mano, tá nesse quesito. É isso, é isso, cara. Falando em abadia, você lembra do abadia? Ele fez a... Mudou o rosto? Mas não adiantou nada, ele parece um boneco. Ele quer ser diferente, mas a pessoa olha pra ele e fala, mano, é um boneco. O cara virou quem, mano? Vão prender ele, você sabe quem é esse maluco? Não, não sei quem é. Ele é um puta de um traficante, foda. E ele, tipo, tinha vários disfarces, várias identidades falsas. E ele, tipo, mano, caçado pra caralho, ele decidiu, tipo, mano, preciso fazer uma cirurgia pra trocar make de rosto. Porra, mano, que loucura, velho. Aí ele fez isso, só que ele foi preso e tal. Só que ele ficou parecendo um velho com botox. Aí fudeu, né, que o cara estragou a cara dele à toa, então. Tá preso, tá preso. Caralho, mano. Mas imagina o cara, pensa, mano, vou mudar a minha cara, tá ligado? Pra ninguém me reconhecer. E como será que os caras, mano, achou ele com a cara diferentaz? Que loucura. Ah, falaram, mano, agora, ó, não é mais essa cara, agora é um cara bem estranho.